Senhor Jesus, eis que virás dos céus, sujugarás os inimigos teus. Teu reino então se manifestará. Tu és leão da tribo de Judá. Em Tua mão o cedro sempre tens. Com Teu bastão firmado entre os pés, a Ti se ló, nações se renderão. Sublimizão, eis que porventarás, e alegria todos, pois, terão. Contigo, reis, é nosso anelo o céu, mas vemos que nos faltem de crescer. Porém, Senhor, uma esperança, a Tua vida irá nos transformar. Vida imortal, que a morte já trancou. E com poder triunfante a luz do fim. Transformação, eis que virás em glória no fim. E com poder triunfante a luz do fim. A Ti, Senhor, nações se renderão. Sublimizão, eis que porventarás, e alegria todos, pois, terão. Senhor Jesus, eis que virás nos céus, Sujugarás os inimigos teus. Teu reino, então, se manifestará. Tu és leão da tribo de Judá. Em Tua mão, o cedro sempre tens, Com Teu bastão firmado entre os pés. A Ti, Senhor, nações se renderão. Sublimizão, sublimizão, eis que porventarás. E alegria todos, pois, terão. Contigo, reis, é nosso anelo seu. Mas vemos que nos faltem de crescer. Porém, Senhor, uma esperança. A Tua vida irá nos transformar. Vida imortal, que a morte já trancou. Em Tua vida irá nos transformar. A Tua vida irá nos transformar. Família, Senhor, em Tua vida irá nos transformar. E com o poder, Teu fantástico, nos sofrir. Transformação, em nós então, exibir a glória no por fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eis que virás nos céus, sujugarás os inimigos teus Teu reino então se manifestará Tu és leão da tribo de Judá Em Tua mão o cedro sempre tens Com Teu bastão firmado entre os pés A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sublimição Sublimição A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Transformação, em nós então, exibir a glória no por fim A CIDADE NO BRASIL 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 Teu reino, então, se manifestará. Tu és leão da tribo de Judá. Em tua mão o cedro sempre tens. Com teu bastão firmado entre os pés. A ti se ló, nações se renderão. Sublimizás, porfitarás. E alegria todos, pois, terão. Contigo, reis, é nosso anelo ser. Mas vemos que nos falta em te crescer. Porém, Senhor, com uma esperança. A tua vida era nos transformar. Vida imortal que a morte já tragou. E com poder triunfante a nos suprir. Transformação, vem-nos então. Exibirás em glória no porvir. E com poder triunfante a nos suprir. Achei, Senhor, nação sempre terão Sobre-me, Senhor, o amor entrarás E alegria a todos os terão Sobre-me, Senhor, o amor